Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos começar uma série para testar os sistemas operacionais para nós jogarmos nossos emuladores. Vamos começar com o Orange PPC rodando o LACA contra o Retro Orange Pi 3.0. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! 3...2...1... 2... 1... 3... 1... É isso aí Não então com mais de um carro do colon帶 todo para trás A CIDADE NO BRASIL 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 3, 2, 1, GO! 3 laps to go This one's yours 3, 2, 1, GO! Okay, let's go! Rainbow! Get ready, fighters! Go for it, man! Go for it! Go for it! Go for it! Bom, deu pra ver aí que tirando Mortal Kombat no Nintendo 64, o Retro Orange Pi 3.0 se saiu o melhor. Maior velocidade, menos bugs, né? Então a escolha ainda é Retro Orange Pi. Não esqueçam de like, inscrevam-se no canal e até o próximo vídeo.